O termo neurose foi criado pelo médico escocês William Cullen em 1769, para se referir a doenças nervosas que geravam distúrbios na personalidade. Outros estudiosos também trabalharam com esse termo, como os franceses Philippe Pinel e Jean-Martin Charcot. Mas é a concepção freudiana de neurose que vamos estudar nesse vídeo, dando continuidade ao que já aprendemos nos vídeos anteriores. A neurose, para Freud, é um distúrbio psíquico e sua causa está no recalque imperfeito de desejos que foram censurados. Esses desejos, que foram aprisionados no inconsciente, procuram meios de se manifestar. E esses meios acabam sendo justamente os sintomas neuróticos. Isso acontece porque o ego é incapaz de lidar com esses desejos reprimidos sem sofrer. Então, quando fragmentos desses desejos conseguem driblar o recalque e voltar à consciência, eles precisam ser mascarados como outra coisa. Essa máscara é justamente o sintoma neurótico e ele pode se apresentar de diferentes formas. Mas que desejos reprimidos seriam esses? Bom, inicialmente, Freud percebeu que seus pacientes neuróticos sempre traziam à tona lembranças de abusos sexuais sofridos na infância. Então, ele desenvolveu a chamada Teoria da Sedução, que afirmava que as raízes das neuroses se encontravam em experiências sexuais traumáticas na infância. Na medida em que Freud avançou em suas pesquisas, ele percebeu que aquelas lembranças eram, na verdade, fantasias. Seus pacientes não tinham sido abusados. Eles estavam trazendo novamente à consciência seus próprios desejos sexuais infantis, que tinham sido recalcados por medo, culpa e vergonha. Por terem sido recalcados, esses desejos reapareciam distorcidos ao longo da terapia, como se fossem experiências traumáticas nas quais o paciente se percebia como vítima de um abuso. É importante entendermos que na psicanálise, o termo sexualidade não se refere apenas ao ato sexual, mas também ao universo dos afetos. Logo, desejos sexuais incluem, além dos prazeres genitais, o desejo de ser amado, de ser reconhecido e o amor fraternal, por exemplo. No vídeo anterior, vimos que o bebê sente prazer sexual ao ser alimentado e que esse prazer não é de ordem genital. A sexualidade do bebê está relacionada à satisfação da tensão alimentar e ao afeto que ele recebe do adulto durante esse ato de satisfação. O registro dessa satisfação, que é simultaneamente fisiológica e afetiva, está na base da sexualidade humana. Assim, a sexualidade infantil envolve uma gama enorme de sensações, afetos, descobertas e fantasias. Por isso, um desejo sexual infantil reprimido não é obrigatoriamente um desejo relacionado ao ato sexual em si, mas ao universo de anseios muito mais abrangentes. A neurose, portanto, é resultado de desejos infantis que foram interditados, esquecidos e mais tarde, se manifestam através de alguns sintomas. Cada conjunto de sintomas caracteriza um tipo diferente de neurose. Vamos ver algumas delas. Inicialmente, acreditava-se que apenas as mulheres poderiam ser histéricas, pois seria uma doença do útero. Contudo, Charcot e Freud perceberam que os sintomas da histeria apareciam tanto em mulheres quanto em homens. Na neurose histérica, ou neurose de conversão, um sentimento ou desejo permanece reprimido no inconsciente, mas, mesmo não sendo mais lembrado, ele provoca sintomas físicos, como dores corporais, paralisias, cegueira, surdez. Ou seja, os sintomas convergem para todo o corpo. Segundo Freud, na neurose obsessiva, o pensamento ou desejo que foi recalcado permanece no inconsciente, mas a emoção atrelada a ele escapa para o consciente. Essa emoção será atrelada a outras ideias, que então se tornam obsessivas, e será preciso repetir exaustivamente essas ideias, na tentativa vã de satisfazer o desejo original recalcado. Por isso, na neurose obsessiva, é comum que o neurótico tenha apego a certos rituais que ele não consegue deixar de manter, como de verificar 15 vezes se cada fechadura da casa está trancada antes de sair. Rituais demorados e trabalhosos são criados e precisam ser mantidos a qualquer custo. Na neurose fóbica, a pessoa desenvolve medos irracionais. Por exemplo, alguém pode ter pavor de passear de barco, de subir em escada rolante ou até de gatinhos fofinhos, mesmo sem ter nenhum motivo para considerar essas coisas como ameaças. Nesses casos, o sentimento de trauma relacionado ao desejo recalcado é deslocado para um novo objeto. Na fobia, o neurótico se sente muito embaraçado, pois ele sabe, racionalmente, que esses objetos ou situações não representam ameaça, mas não consegue controlar suas reações de medo, que podem incluir até mesmo desmaio. Neuroses atuais Neuroses atuais são aquelas relacionadas a problemas na vida sexual adulta e não em desejos infantis reprimidos, entendendo vida sexual adulta não apenas como o ato sexual, mas também como um universo mais amplo de afetos, desejos e realizações, ou seja, o universo das pulsões. Na neurastenia, a pessoa desenvolve um comportamento intolerante a estímulos, que normalmente deveriam ser tolerados sem grandes dramas, como uma música alta na festa de aniversário do vizinho ou uma reunião que foi desmarcada na última hora, ou mesmo uma simples opinião divergente sobre um assunto qualquer. Enfim, o neurastênico está sempre predisposto a um ato de cólera e indignação. Freud percebeu que a neurastenia ocorria preferencialmente em homens. Já a neurose de angústia acontece mais frequentemente em mulheres. Nesse quadro, os sintomas costumam ser taquicardia, dores de cabeça, desarranjos intestinais, sensação de opressão no peito ou no pescoço e a sensação de angústia e medo, como se a pessoa fosse morrer ou enlouquecer, o que hoje chamamos de pânico. Na hipocondria, o sujeito acredita que está prestes a adoecer. Ele tem a convicção de que uma doença grave se desenvolve em seu corpo de forma silenciosa, não importa se os médicos não identificam nenhum problema. O neurótico tem certeza de que há uma doença no seu corpo. Freud reformulou um pouco seu entendimento sobre as neuroses atuais, pois ele percebeu que, em certos casos, esses sintomas também pareciam estar relacionados a outras neuroses. De fato, os quadros de neurose nem sempre são muito específicos. Pode haver uma mescla de sintomas que dificultam o diagnóstico. E como as neuroses se relacionam com os mecanismos de defesa do ego que vimos em vídeos anteriores. Os mecanismos de defesa em suas manifestações corriqueiras são, por assim dizer, formas brandas de resistir e contornar os nossos conflitos internos e as nossas dificuldades de lidar com alguns aspectos da realidade externa. Já as neuroses são quadros realmente patológicos. Na neurose, os mecanismos de defesa operam no contexto de uma doença psíquica que precisa ser tratada. Mas o neurótico, felizmente, é um sujeito que costuma perceber que precisa de ajuda, pois na neurose geralmente é mantida a ponte com a realidade. Ou seja, o neurótico está em conflito com o seu mundo interno, com o seu inconsciente, mas na maioria das vezes ele não cortou os laços com a realidade externa. Já o psicótico, geralmente vive no mundo da psicose. Ou seja, se o conflito do neurótico é com o seu mundo interno, o grande conflito do psicótico é com o mundo externo. Ele constrói uma realidade paralela, que é a realidade da psicose. Ao contrário das neuroses que têm origem psíquica, ou seja, são patologias de ordem psicológica, as psicoses teriam origem orgânica. Quer dizer, seriam doenças nas quais há um comprometimento neurofisiológico. Em palavras simples, por algum motivo, certos grupos de neurônios estariam se relacionando de maneira anormal. Alguns autores têm questionado se, de fato, essa diferenciação é sempre válida, mas é com ela que vamos trabalhar no momento. Prosseguindo, a neurose afeta pouco a personalidade e compromete pouco a autonomia intelectual. Já a psicose afeta profundamente a personalidade e compromete fortemente a autonomia intelectual. Se a neurose pode ser tratada pelo psicanalista e o psicólogo, a psicose, por ser de ordem orgânica, requer um médico-psiquiatra. Se a neurose compromete a emoção, a psicose compromete a razão e a ação. Se o neurótico não costuma perder a ponte com a realidade, o psicótico geralmente a perde. Por isso, o neurótico normalmente está consciente da sua doença, já o psicótico geralmente não. Apesar de sempre imaginarmos o psicótico como um louco segurando uma faca prestes a nos atacar, a verdade é que a psicose nem sempre é tão evidente. O psicótico, muitas vezes, dorme tranquilamente na casa ao lado ou convive conosco no ambiente de trabalho e nos encontros familiares. Podemos classificar as psicoses em três grandes grupos. A paranoia, a esquizofrenia e as alterações severas do humor. Vamos observá-las rapidamente. Na paranoia, o grande sintoma é o delírio. Por isso, ela também é chamada de transtorno de personalidade delirante. Curiosamente, na paranoia, o delírio pode ser relativamente compatível com o dia a dia do psicótico, ou seja, seu delírio não necessariamente compromete o seu convívio social. O psicótico pode ter delírios de ciúmes, de grandeza, de perseguição, entre outros, e ainda assim conviver socialmente sem a necessidade de ser apartado, a não ser em casos extremos. A esquizofrenia, por sua vez, é mais desestruturante no que diz respeito aos laços sociais. O esquizofrênico tende a estranhar a si mesmo, ou seja, parece haver um afastamento da própria personalidade, e ele pode chegar ao ponto de não se reconhecer mais no espelho. O delírio, na esquizofrenia, frequentemente é incompatível com a realidade, podendo haver inclusive a presença de alucinações. No filme Uma Mente Brilhante, é retratada a história do grande matemático John Nash, que sofria de delírios de perseguição e alucinações, e ainda assim foi um excelente professor e pesquisador durante toda a sua vida. Nas alterações severas de humor, há um forte empobrecimento afetivo, sentimentos de apatia e desmotivação. Parece haver um desaparecimento da energia e, consequentemente, da iniciativa. A pessoa pode permanecer inerte durante horas em enquanto qualquer da casa. Alucinações olfativas, como o cheiro de putrefação, podem ser sentidas pelo psicótico nessa condição e levá-lo a acreditar que já está morto. Bom, no próximo vídeo, vamos encerrar essa série falando sobre a transferência e as implicações da teoria freudiana para a educação. Eu vejo você!